Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Zewinds, trazendo pra vocês aí a solução do problema que, pelo que eu vi, poucos têm, mas que foi difícil achar uma solução pelas pesquisas que eu fiz. Que basicamente é, você tem recursos, tem processador sobrando, placa de vídeo sobrando, memória RAM sobrando, temperaturas ok, tudo certinho. E o jogo simplesmente não gospe FPS, não toca pra fora esse desempenho. E isso é ridículo, eu basicamente tava muito chateado com isso. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já reverti o processo pra mostrar pra vocês a situação. Aqui, logo que eu baixei o jogo, ele tava setado já com tudo isso aqui habilitado, eu não tenho certeza disso aqui, talvez eu tenha aumentado. Mas enfim, eu baixo todas essas opções, baixo na pior resolução, desativo tudo e mesmo problema, tá? Mesmo problema. Aqui eu vou iniciar o servidor, pra mostrar pra vocês. Basicamente o jogo não consegue utilizar o recurso do computador. E já tava dando uma tristeza, porque o jogo é muito bom, muito bom mesmo, assim ó. Bom, como vocês podem ver, o jogo sem fazer nada, sem fazer nada aqui ó, parado. Queda de FPS, mexe a câmera, queda de FPS. E, porra, a placa de vídeo sobrando, tá em 40% de uso. CPU, 38%. Memória RAM, tá, tem bastante alocada, mas não necessariamente tá em uso. Bom, aqui, ridículo, 40 FPS. Porra, tá muito feio isso aqui. Basicamente, se eu baixar tudo, desligar tudo. Por exemplo, como eu tô fazendo agora, tá? Baixando tudo. E pondo na pior resolução. Dando um OK. O jogo no papelão. 60 FPS, pá. Mas não muda muita coisa. Entra aqui, queda pra 49, 50, com tudo no mínimo. Ou seja, ridículo, tá? O que a gente vai fazer, tá? Pra resolver esse problema. Eu vou encerrar aqui. Eu vou deixar assim mesmo, pra hora que a gente voltar, é pôr tudo no máximo e... Mostrar pra vocês que funciona de verdade. Basicamente, o que que você vai precisar? Vai lá nos arquivos do jogo. Lá em... Vamos colocar o C... X86, Steam, Steam Apps, nessa pasta aqui, como... Valhain, Valhain Data. Aí aqui no Boot Config, que seria a CFG do jogo, abrir com bloco de notas. Abrir com bloco de notas. E pôr o seguinte... O seguinte comando, digamos assim, o seguinte código. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Você vai ter que deixar assim. Tá? Essa é a alteração que tem que ser feita. Tem que ser adicionado isso aqui nas duas primeiras linhas. Não sei especificamente o que significa isso aqui. Mas... Dá certo. Eu sei o que importa. E... Eu vou deixar, se quiserem, eu vou deixar o arquivo pra download, caso queiram só substituir. Mas aqui é barbado. Editar com bloco de notas. E pôr... Eu vou... Eu vou pôr aqui o arquivinho... Cadê? Aqui. Eu vou substituir aqui... Já com o código. Vou mostrar pra vocês aqui certinho que é só isso. Pode ver. Com os dois códigos aqui iniciais, eu vou pôr também escrito na descrição, se quiser só copiar. Fica a critério de vocês. Eu vou fechar aqui. E vou iniciar o Arrime de novo. Sem mais nenhuma alteração. Somente isso. Somente isso mesmo. Esperar o MSI abrir certinho aqui. Enquanto carrega. Esse jogo é muito bom. O outro problema que eu tô tendo com ele é a questão de conectar nos servidores de amigos e a minha internet cair. Cai Discord, cai tudo. E eu já tô achando umas soluções aí possíveis e vou estar trazendo um vídeo assim que eu solucionar. Isso por enquanto eu tô jogando nos servidores que eu tô criando. Eles conectam no meu e funciona perfeitamente. E... E... Basicamente é isso. O jogo não consegue utilizar o recurso e aquele código ali faz funcionar. Lembrando que tá tudo no mínimo. Eu vou fazer a alteração pra tudo no máximo aqui. Como vocês podem ver o FPS já tá. Ó, eu giro aqui. Esse... Esse banco como é que ficou. Bom. Como vocês podem ver o FPS já. E eu vou aumentar todos os gráficos. Vou pôr tudo no máximo. Vou ligar tudo isso aqui. Como tava. Adicionei. E como vocês podem ver. O FPS. Muito bom. Ainda tem ali uma... Dá uma diferença. Dá pra ver que não usa os recursos mesmo. Mas... Mas ainda assim. Agora... Eu... Ligando o sincronismo vertical aqui também. Eu não vou ligar agora. Pra não... Mas pra sim cair em... 60 FPS. Pra mim já tá perfeito. É isso aí galera. Em breve daí eu vou tá trazendo... Assim que eu achar a solução. Como... Resolver o problema. Da queda de internet. Quando conecta no servidor de Valheim. E... Espero ter ajudado aí. Pra... Se vocês quiserem deixar um like aí. Um gostei. Vai tá ajudando... Ah... O canal. E outras pessoas também. Facilita. E... É isso aí. Espero ter ajudado. Valeu. Ah sim. Esqueci de dar os créditos. Essa solução. Essa solução. Eu vou minimizar o jogo aqui. Só um momento. Cadê? E... Poxa. Não conseguiu. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui. Essa solução. Eu achei aqui nesse site. Gameskin. Ficam os créditos aí pra eles. E... O meu sincero agradecimento a eles. Só porque... Isso foi o único método que funcionou. Mesmo... Editando... Aqui os negócios. No NVIDIA... O painel de controle da NVIDIA. Nada funcionou. Códigos da Steam. Ali da inicialização não funcionou. E... Foi graças aí ao tutorial do Gameskin. Acho que é assim que se diz. No GS. E... Isso aí então. Tudo de bom aí pessoal. Boa jogatina pra vocês. E... Valeu.